Olá, eu sou Sávio Costa, gerente industrial e de matéria-prima, trabalho na Vicunha há 34 anos. Eu gostaria de trazer para vocês algumas informações do reprocessamento e reutilização dos nossos resíduos. O reprocessamento desse resíduo acontece da seguinte forma. Nós coletamos os resíduos, alguns automaticamente, outros manualmente e reprocessamos em equipamentos que são fabricados com essa finalidade. Após esses resíduos serem reprocessados, nós elaboramos as misturas para a fabricação dos fios e, consequentemente, a fabricação dos nossos tecidos. Com o reprocessamento e reutilização dos nossos resíduos, nós conseguimos reduzir o consumo dos nossos energéticos, reduzir o consumo de produtos químicos, como também evitar impactos ambientais. Sempre estamos buscando trabalhar com foco na sustentabilidade e também evitando impactos ambientais. A cara do meu jeans é mais o tradicional, sem lavagens muito agressivas.